Boa galera, que horas de tarde, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas e hoje galera, tamo trazendo mais um vídeo. No vídeo passado, o Júlio trouxe um goleiro, catou demais, velho. Chega mais, Afonso. Boa. E hoje, né, o Júlio trouxe outro goleiro novamente. Que também cata muito. Chega mais, qual o seu nome aí? Raul, salve rapaziada, tranquilo. Faz tempo que eu não jogo no gol, mas vamos aí que eu vou catar todo tiro desses carinha aqui. Se inscreve no canal, beleza? Vídeos toda quarta-feira às 19h. Fala rapaziada, mano, eu sou o Raul, o meu Instagram é swagzinho, Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Raul, o meu Instagram é swagzinho oficial, eu faço uns vídeos de humor, entretenimento, então entra lá, se você gosta, beleza? Ah, é só isso. Swagzinho, mano, eu achei. Bom galera, tem que ser imparcial pros dois. Vou chutar aqui a bola parada, depois eu chutar a bola rolando, depois vai ficar e vai passar. O goleiro achou que eu ia bater ali, eu virei o pezinho, ganhei o goleiro, velho. Eu acho que ele ia chutar assim, ó. Jogou muito mal, fica fazendo graça, achando que vai ter graça no vídeo. Vamos ver o que eu vou fazer com ele também. Ó galera, o Raul defendeu duas vezes, então o Kajé tá com dois pontos, né? Mano, eu tô muito mal nessa, então eu já tô com três pontos no Raul. Mano, vocês tão dando defesa pros goleiros, né? Vou lá, se o goleiro não viu, não é coisa da bola. Boa galera, sou o Afonso do vídeo passado, meu Instagram é afonso-660 e meu canal é canal sempre unidos, inscreve lá. E ajuda eles também a bater mil inscritos, demorou? Você tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial, chutou muito no meio. Agora você tem que bater, ó, no outro você chutou duas fácil e uma difícil. Agora você tem que bater uma difícil. 3 defesa pra ele. Ou seja, o goleirão aqui vai ter que pegar tudo. Ó galera, tá 4x3 pro Raul, tá bom? E se o Afonso defender agora, aí ele já empata. Aí ele tem mais dois chutes pra eu conseguir ganhar. Ah, o que é isso, velho? Ih, defesa, mano. Cara, que defesa foi essa, mano? Agora essa bola entrando. É, o goleiro não pode desistir, né? Gostou a bola, pensei que ia pra fora, mas eu fui nela. Gostou a bola, o goleiro não pode desistir. Ó, tem mais um, eu tenho que fazer no Afonso, pra ele não ganhar do Raul. Faz isso, vai ficar top no vídeo, mano. Tem que fazer o gole, velho. Faz gole, tem que ser como eu tenho. Vamos fazer o seguinte, ó, o Afonso, ele defendeu mais. Quatro pênaltis em cada, o Afonso tem uma vantagem, ele tem a vantagem de um ponto. Se o Raul pegar, se ele pegar um a mais, empate. Se ele pegar dois a mais, ele ganha. Fechou? Fechou pros goleiros? Ó, eu já vi que eu vou te ver. esse goleiro aí, eu já vi antes dele gravar, que ele não dá pra cavar no meio, então, eu vou ter que tirar mais dele. Você deu o canto pra ele, mano. Já tá com o ponto, já tá decisivo. Agora tá empatado, né? Fala menos e vê mais. Se ele pegar uma, acabou. Se eu errar aqui, acabou. Ó, lá dentro, ó. Embaixo, é, rapidaço, velho, o goleiro não vai pegar. Agora, se ele pegar, acaba o desafio. Agora, se ele pegar, acaba o desafio. Se ele pegar uma, acabou. Nossa, que defesa! Tô falando, rapaz, é eu, sou o tratador de pênaltis. Ó, galera, o Lucas vai ter muito bem, o goleiro que teve uma elasticidade, mano, surpreendente, velho. Aqui, ó, com a mão, o Lucas vai ter o bel pênalti. O Raul, isso saiu muito bem nos chutes de longa distância. Pênalti, o Afonso acabou se dando bem. O que a gente não sabe? O meu, pdt, o Lucas Vanetim, o Lucas Vanetim, o Lucas Vanetim, o 1.10, o Instagram do canal Underline, CraxStars, o goleiro de capacete, o robo goleiro de capacete, o seu? É, Afonso, traço 660. Aí, você tá afim dar uma risada, já segue o laço, é guizinho oficial, demorou? A risada é só pelo nome. Esse foi o vídeo, falou e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri